Oi! Boa tarde! Agora eu vou pra aula, tá? Hoje eu vou, outra semana eu vou. Só ontem que eu dei uma relaxada, né? E aí, eu já mudei. Você já viu, tá vendo a minha mão, né? Que eu já mudei. Já acabei de fazer todos os brincos. Vão estar disponíveis 22 brincos lá. Vários modelos. Um tem repetido, mas de outra cor, de mesma cor. E aí vai. Conforme eu vou tendo saída desses produtos, eu vou repondo no decorrer da semana. E é isso. Então, pra quem vai me visitar no Boulevard Shopping Bauru, hoje o meu plantão é das 6. Até as 10 horas da noite. E também é amanhã das 6 às 10 horas da noite. Esse é o meu horário do plantão, tá bom? Fora isso, nesse domingo... Ou é no outro domingo? Ixi, eu vou ter que olhar a tabela. Porque vocês sabem, né? Que lá são várias empreendedoras e nós fazemos uma tabelinha onde cada uma tem seu horário. Cada um tem um final de semana. E isso faz com que a loja seja realmente colaborativa. E a gente colabora uma com as outras, indo cada uma no seu horário e mantendo a loja aberta. Por isso que eu vou estar de plantão nesse horário que eu te falei. Mas no decorrer, como o shopping abre às 10 horas, já tem gente lá. À tarde também. Então, eu vou estar lá nesses horários, esperando você adquirir o seu produto. Tá bom? E em falar em mudança... Falando em mudança, eu vou falar pra Carmen... Carmen, olha, não me atrapalhou nada fazer crochê a unha. Só que a única coisinha que aconteceu... Eu queimei a ponta dessa aqui, ó. Dá pra ver? Não dá pra ver. Eu queimei a ponta. Por quê? Porque eu fui finalizar alguns brincos com o isqueiro e eu acabei queimando a ponta da unha. Mas eu dei uma lixadinha e já saiu, tá? Mas olha que profissional gostei, hein? Acho que dessa vez eu não vou tirar no dente, não. A não ser que venha um estrezinho por aí. Aí eu... Não me controle. E aí, em vez de eu me expor, eu acabo acabando com a minha unha. E, Keila, o que você tá fazendo? Bem, eu já tô preparando o meu inverno. Sim. Olha que blusa de frio. Quentinha e lindinha que vai vir pro inverno. Essa aqui vai ser uma manga longa. Então, eu já tô preparando. Acabou meu fio desses frufruzinhos aqui, ó. Não vou pra fazer com apenas dois novelos. Na verdade, ele vai quatro novelos de cada disso aqui. Então, vai ficar tão lindo e vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque vai ficar chiquérrimo em você. Então, eu comprei mais um de cada. Tá chegando. Só que a cor que eu mais gostei não tem reposição. Não tem mais uma. Então, vai ficar uma cor aí em stand-by. Porque não tem. Então, é isso. Então, as novidades dessa semana. Lá na loja, com lá. Porque toda semana eu vou levar alguma coisa diferente, tá? Essa semana são os brincos. Os portas-garrafas que eu vou trazer de volta, de porta-garrafa d'água, eu vou deixar apenas no site, viu? Você que não sabe, o site da Arte Clique na Crochê está em pleno funcionamento. Você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, conhecer as peças que estão disponíveis, o catálogo virtual todinho? Clica aqui, ó. Sim? Clica aqui. Aí, você vai ser direcionada ao site, aonde você vai aprender tudinho. Aprender não, né? Adquirir. Comprar, pagar. E vai chegar aí na sua casa direitinho, tá? Então, é isso. Bora, então, fazer aqui os meus trabalhos. E você que quer dar uma palavrinha comigo, eu te espero hoje, às seis horas da tarde. A partir das seis horas da tarde, no Boulevard Shopping Bauru. A partir das seis horas da tarde, no Boulevard Shopping Bauru, tá bom? E vamos, né? Vamos, já tá tudo pronto. Ó, gostei de fazer. Olha, Carmen, tô gostando de fazer caminha grande. Dá até pra mim sentir os pontos e eu consigo olhar pra você, sentir pra você, né? Você tá me vendo, né? Se eu olhar pra você, sentir a sensibilidade do meu dedo e ir fazendo as peças sem olhar pro que eu tô fazendo, ó. Olha que interessante. Você viu que eu não tava olhando, né? Agora eu tô olhando porque eu tô olhando pra você. Gostei. Boa tarde, viu?